As tropas chegarão em cinco segundos. Vamos arrasar! Heróis da batalha! Eu vou manter essa máscara segura até o retorno do velho capitão. Recarregado! Feito sob medida! Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. E na vene a gente tem um ditado. Você pode perder dinheiro, mas não pode perder a cena. Bom, eu nunca tive dinheiro. O inimigo foi abatido. Falta tudo aqui, menos coragem. Isso a gente tem de... O inimigo foi abatido! Feito sob medida! O inimigo sumiu! Cuidado com emboscadas! Ei! Eu tô aqui, tá? Você abateu o inimigo! Mas eu nem comecei a suar ainda! Tempo ai! Não é o nome! São as ações que definem o herói. Feito sob medida! Escuta essa! Não se muda a foda! Não pergunta se a gente pode, mas sim se a gente deve. Ei! Eu tô aqui, tá? Recarregado! Recarregado! Você abateu o inimigo! Feito sob medida! Sua equipe destruiu e matou-me! Sem chorar! Mas eu nem comecei a suar ainda! Feito sob medida! Escuta essa! Os dragões Overlord e Tyrannum surgiram! A proteção das torres saiu! Balistas liberadas! Um inimigo foi abatido! Andou na prancha! Cuidado que o falcão vai te pegar! Mano na prancha! Mano na prancha! Suprema em recarga! Ei! Eu tô aqui! Tico! Sua equipe destruiu uma torre! Não temam! Falcão Rubro tá aqui! É o que eu costumava dizer quando eu tentava ser ele. Recarregado! Ouvi dizer que existem monstros enormes aos mares distantes. Será que eles são iguais a esse? Pra ficar claro, o meu dever é proteger os fracos e oprimidos. Feito sob medida! Um inimigo foi abatido! Na Vênia tem suas regras. Mas a cidade exterior sempre dá um jeitinho. Escuta essa! Recarregado! Implacável! Eu tô aqui, tá? Quando olhar pro mar, saberá exatamente onde navegar. Um inimigo foi abatido! Sua equipe destruiu uma torre! Vamos ver o que essa perícia não pode fazer! Implacável! Recarregado! Sua equipe destruiu uma torre! Um inimigo foi abatido! Invencível! Vamos ver o que essa pericinha pode fazer! Feito sob medida! Sua equipe destruiu uma torre! Sem chorar! Neutralizado! Vamos ver o que essa pericinha pode fazer! O inimigo foi abatido! Temos mais ouro! Não se afobem! Recarregado! Recarregado! Sua equipe destruiu uma torre! Sem chorar! Sua equipe destruiu uma torre! Feito sob medida! Recarregado! Recarregado! Eu tô aqui, tá? Neutralizado, recarregado! Lentório! Dominando! Feito sob medida! O inimigo foi abatido! Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Um aliado foi abatido! Não pergunta se a gente pode, mas sim se a gente deve. Feito sob medida! Não temam! O Falcão Rubro tá aqui! Sem chorar! Imbatível! Um inimigo foi abatido! Destruidor de piratas? Não. Fogo Guardião? Também não. É difícil te dar um nome. Um inimigo foi abatido! Um inimigo foi abatido! Sua equipe destruiu uma torre. Quando olhar pro mar, saberá exatamente onde navegar. Feito sob medida! Dominando! Dominando! Neutralizado! Falta tudo aqui, menos coragem. E se a gente tem de fora? Protejam o nosso dano! Vamos ver o que essa belezinha pode fazer. Os dragões Overlord tirando foram melhorados! Senhores liberados! Sua equipe destruiu uma torre! Sua equipe destruiu uma torre! Já? Mas eu nem comecei a voar! Tem que flascar, Phil! E aí? Double kill! ElePS! Também chorando! Defesa do inimigo! Corra de guerra! Tem um lugar pra mim! E aí? Fabuloso! E agora? O que o velho capitão faria? Vitória!